Gratidão Comece o seu dia sendo grato. Gratidão é o sentimento mais poderoso que existe. Quanto mais gratidão, mais você atrai prosperidade e cura para a sua vida. Respire, tire um minuto para você se lembrar de quem é e do que você veio fazer aqui, neste mundo. Reconecte-se com a fonte. Coloque a sua atenção profundamente em seu coração e agradeça. Quanto mais você agradecer ao universo por tudo na sua vida, mais ele vai te retribuir. Somos seres de luz maravilhosos e merecedores de toda abundância que o universo pode nos proporcionar. Quando você começa a limpar as falsas crenças da sua vida, os caminhos se abrem. A conexão com o universo fica maior e tudo começa a fluir. Apenas agradeça tudo o que está na sua vida hoje. Mesmo que você esteja passando por uma situação ruim, há sempre algo que você pode ser grato. Seja grato e o universo vai te recompensar. Projeto Áudios do Bem Narração Paulo Sérgio Lopes Texto de Nathalie Vese Luzes e Sentidos Ouça, reflita, mude Curta nossa página no Facebook Áudios do Bem Com licenciada Jesus Com licenciada Jesus Eu vou me deixando Para erste Música Legenda Adriana Zanotto